Sorte de água viva, terra do pão Sorte de água viva, terra do pão Eu chorava pra parede ouvir A resposta vi cair no chão Minhas lágrimas, o cálice encheu Minha alma só faltava explodir Mas Jesus ultrapassou o sepulcro Com seu corpo divinal Ultrapassa esta parede Que só me trouxe o mal Ultrapassa esta parede E diz, a minha paz vos dou E resolve os meus problemas E diz, aqui estou Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus Ponte de água viva Terra do pão Quebra a parede Do meu coração Vento que se espalha Dentro da minha alma Faz nascer o fruto Desta doce calma Ponte de água viva Terra do pão Quebra a parede Do meu coração Vento que se espalha Dentro da minha alma Faz nascer o fruto Desta doce calma Desta doce calma Ponte de água viva Ponte de água viva Terra do pão Quebra a parede Do meu coração Vento que se espalha Dentro da minha alma Faz nascer o fruto Desta doce calma Vento que se espalha Vento que se espalha Terra do pão Ter do pão Vento que se espalha Vento que se espalha Vento que se espalha Dentro da minha alma Vento que se espalha Vento que se espalha Venta que se espalha Quebra a parede do meu coração Um bebedo que se folha dentro da minha alma Falta ser o fruto dessa dor de calma Falta ser o fruto dessa dor de calma